Em Teresópolis você tem a sua melhor opção em restaurante, exatamente galera, uma excelente opção em restaurante É rapaziada, aqui no bairro de Fátima, olha só, é o recanto do mineiro galera, exatamente com comidas deliciosas rapaziada Olha, é o mineiro ali, então galera, uma excelente opção em restaurante, o recanto do mineiro, fala mineiro meu amigo, beleza, jóia, jóia Tamo junto, olha só galera, que lugar legal, bacana, da hora, é o recanto do mineiro, turminha bacana ali galera Muito bom no atendimento, estão de parabéns aí, já fizemos ali algumas refeições, muito de primeira, comida excelente, maravilhosa Só tenho que elogiar esse lugar aí, recanto do mineiro galera, aqui no bairro de Fátima, aqui isso que já é bairro de Fátima se eu não me engano Olha só galera, fica localizado na rua Tietê rapaziada, o número que eu tomei pedido, mas tá aqui na rua Tietê, o recanto do mineiro Valeu rapaziada, bora lá pra encher o bucho, haha, valeu